Olá senhoras e senhores, eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar de desgraça, a gente vai falar de gastar dinheiro, de roubar o seu dinheiro, de pegar o seu dinheiro da cara dura. Nós vamos falar de DLCs abusivas e jogos aí que tem tanta, mas tanta DLC, velho, que vai você ficar louco, porque tipo, eles custam mais que o próprio jogo se você for somar o amontoado bizarro de DLCs que tem aqui. E cara, se você quiser aproveitar o jogo inteiro, no mínimo o que você vai ter que fazer é piratear, porque não tem como, velho, não tem como gastar dinheiro com algum desses jogos aqui, a não ser que você seja filho do Bill Gates, aí tudo bem. Vamos falar das piores DLCs aqui que são mais caras que o próprio jogo e tem um preço super abusivo, velho, é caro pra caramba. Então hoje a gente começa o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e relaxa que o vídeo é todo de graça, like é de graça, se inscrever é de graça, não tem DLC, não tem truque aqui, mano. Então, bora pro vídeo. Bem, eu vou começar aqui com um jogo até leve, depois eu vou lascar dor e sofrimento pra vocês com os próximos jogos aqui da lista. Mas o jogo inicial aqui nós temos o Evolve, ele foi muito criticado justamente pelas suas microtransações, só que em maior parte, essas DLCs, né, os conteúdos baixados, eram coisas de skin, mas não era só isso, porque o jogo também contava ali com monstros, porque quem não conhece Evolve é um jogo que são quatro pessoas contra um monstro, então tem monstros diferentes, e alguns desses monstros eram comprados, você tinha que comprar, gastar uns 7 dólares ali por pacote de monstros. E mano, se for juntar tudo, tudo de DLC que esse jogo oferecia, ele já era pago, ele custava a bagatela de 60 dólares, um preço de um AAA full. Mas juntando todas as suas DLCs, ele estava 220 dólares de DLC, mais de 60 dólares, cara, então era muita grana. E no Brasil, olha quanto que sai um bagulho desse, velho, pô, 800 conto quase de DLC, é muito caro. E aí, né, pra você aproveitar tudo, pelo menos aproveitar grande parte até dos monstros e algumas coisas do efeito de jogabilidade desse jogo, você tinha que desbolsar uma grana ainda, ele não via completo não, o que dava uma raiva. Um vídeo falando de preços abusivos, né, DLCs caras que metem a mão, que querem pegar o seu dinheiro, é, claro que nossa amiguinha sempre vai estar presente, EA Games, é. E aqui nós temos o The Sims 4, e o The Sims 4 é um jogo aí que todo mundo acha que conhece como que é The Sims, né, você criar sua casa, sua vida, seus personagens, mas isso aí é uma prática que vem desde o The Sims 1, de colocar ali expansões, pacotes de expansões, que adicionam mais conteúdo ao jogo, e aí você vai pagando por isso. O problema é que o The Sims, ele vai lançando ali, direto pacote de objetos, de coisas, objetos, decoração, objeto de outra coisa, de animal, pet, fora ainda as expansões dele que adicionam coisas novas, inclusive vai vir uma expansão aí focada em magia agora aí, que vai sair dia 10, reino da magia, e mais, dar expansão, expansão, pacote de objetos, e tudo, tudo, vai tacando tudo no The Sims. E quando você vai ver o somatório de conteúdo que tem no The Sims, pra você aproveitar todo, mano, sai caro, o jogo ali, a versão deluxe, que vem com apenas 3 expansões extras, sai por 200 reais, mas eu tô falando de um papo de técnica, acho que tem umas 6, 7 expansões The Sims. E aí, mano, se você for comprar tudo do The Sims, pacote de objetos, as expansões, tudo, 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 dá apenas aí 510 dólares, convertendo aí uns 2 mil reais. Piratei em The Sims, mano, porque você não vai conseguir jogar tudo se você não pagar 2 mil reais, o que é um preço absurdo, cara, 2 mil conto de DLC, oh, meu Deus. Agora estamos caindo mais fundo do buraco, e nós temos The Ola Live 6, que tem, né, essas coisas aí maravilhosas no jogo. Mas o The Ola Live 6 é um jogo que tá custando 250 reais, é um jogo que tá até com valor bem elevado pro jogo de luta. Mas como se não bastasse, o jogo ainda contém uma série de itens de coleção. Desde itens ali que mudam a roupa das personagens pra variações, desde itens ali que até desbloqueiam lutadores novos. E, cara, se você for sumar todos os varolhos dessas DLCs aí, dá uns 1.700 reais, velho. 1.700 reais pra você ter todas as roupas, tudo bem, roupa é algo mais estético. Mas se você ainda quiser ter todos os jogadores ainda, você ainda tem que desembolsar uma boa graninha aí, que sai mais caro que o jogo. Então um jogo de 250 reais. Mas aí, os personagens que você tem pra desbloquear, dá um bom dinheiro aí, 1.700 reais, que é muita grana aí, pesado, puxado demais, é muita DLC, velho. E nós temos aqui o jogo de guitarra, o Rocksmith. Esse jogo, ele é um jogo diferente do Guitar Hero, que você tinha aquela guitarrinha de plástico. Aqui você toca realmente com a sua guitarra de fato. Só que, a gente já sabe que jogos de música aí, infelizmente a gente até entende em partes, que eles pagam royalties aí, provavelmente, pras empresas de música, pra ter as músicas lá, tem negócio de direito autoral. Então não é uma coisa muito barata, eu entendo. Mas, cara, é muito melhor, seria muito melhor, ao invés deles colocarem várias músicas que você pode comprar, que é no caso do Rocksmith, eles fazerem um serviço tipo, sei lá, Spotify, mano, que você paga uma assinatura ali, e você joga pela assinatura. Eu acho que seria muito melhor. Enfim, o jogo, ele custa aí, 79 reais a versão dele, de 2014, Rocksmith. Mas, se você for ver todos os pacotes de músicas disponíveis que dá pra comprar desse jogo, velho, olha, é muita coisa. Tem muita música, muita banda conhecida aqui, mas cada música custa mais ou menos 6 reais, tem música que custa 15, 20 reais, e isso daí, somando tudo, dá a bagatela de 12.500 reais, se você quiser jogar todas as músicas disponíveis no Rocksmith 2014. É sinistro ou não é? É, meu amigo, é muita DLC. Tá doido? Sim, eu entendo. Tem que pagar a música, tem que pagar ali os caras que fazem a música, direito autoral, essas frescuradas todas. Mas que não justifica muito, visto que a gente tem serviço aí, como eu falei, de streaming, que você paga 20 reais por mês e você ouve todas as músicas quase que você tem no mundo. Então, eu acho que é muito abusivo esse preço, e é feito pra tirar a grana do consumidor, com certeza. E nós temos aqui o clássico Train Simulator, que muita gente aí falou dele quando descobriu o preço das suas DLCs, que é bem caro. Bem, como se já não bastasse, o Train Simulator é um jogo que tem um efeito meio que FIFA. Ele é feito justamente pra pegar muita grana, e eu não sei se ele tem um público muito grande, velho, um simulador de trem. Eu acho que tem público pra isso, porque ele lança todo ano, e muita gente reclama que é um jogo que lança sobre a mesma engine. Então, eles quase meio que dão uma remodelada no jogo, e lançam com um novo nome. Train Simulator 2018, 2019, vai ter o 2020, e por aí vai. É muito efeito FIFA isso aqui, pra pegar dinheiro todo, todo o santo ano dos caras. Mas se fosse apenas isso, menos mal, menos mal, meus amigos. Porém, o Train Simulator, ele tem muita, mas tipo, muita DLC, e não é DLC barata, que adiciona muitas coisas, adedões, cenários, pacotes de melhorias, velho, é uma cacetada de coisas de DLCs que esse jogo possui, que dá até dor de cabeça se você for ficar lendo tudo. Sério, olha aí, é muita coisa. E aí, somando todas essas pequenininhas DLCs queridas do meu coração, dá apenas 17 mil reais de DLC. Olha que legal, você vai jogar um jogo de Train Simulator, você paga 17 mil reais pra jogar com todas as DLCs. Particularmente, dica do Hades aqui, compra um trem, velho, 17 mil reais, tu compra um trem e vai jogar Train Simulator na vida real. Particularmente, eu acho que é muito mais barato, mas ainda assim, olha que absurdo. E vai ter Train Simulator 2020? Provavelmente vai ser muita coisa. Tem gente pra pagar? Provavelmente vai ter e vai vender muito. Dica do Hades aqui, dois, pilatei em Train Simulator. Porque não seja feito de otário. Bem, Star Citizen é um jogo que prometeu muito e quando ele foi anunciado, eu fiquei meio que os olhos piscando. Porque, tipo assim, ele era um jogo que tem a ideia de ser um grande explorador espacial, meio que um simulador espacial mesmo, misturando elementos de MMO, fazendo um jogo com um universo gigante. Ia ser tudo muito detalhado, ia ter vários sistemas solares feitos ali, totalmente detalhados e diferentes. Algo que é diferente do que ocorreu ali com o No Man's Sky, que era algo gerado procedualmente, é que tudo seria feito tintim por tintim bonitinho. E, cara, vendendo essa promessa aí, o jogo arrecadou, e muito do Kickstarter, ele arrecadou 288 milhões de dólares, que é muita grana, muito dinheiro. Só que, o que aconteceu? Tudo começou a desandar um pouco, quando ali, eles viram que o jogo era muita coisa, muita promessa, pra poder fazer o que eles queriam realmente. Eles chegaram a gastar cerca de 4 milhões de dólares por mês em desenvolvimento desse jogo. E, acontece que desses 288 milhões aí, parece que agora só resta 14 milhões pros caras fazer o jogo. E olha, o jogo tá em alfa ainda. Eu não sei se isso foi problemas ali de equipe, ou se simplesmente o projeto era realmente ambicioso demais. Aí, acontece que, pra poder cobrir mais esse valor, o que os caras tiveram a ideia, né? O único jeito, arrecadamos muito, gastamos tudo, vamos fazer DLC. Porque DLC talvez seja o jeito mais fácil da gente arrecadar alguma coisa com a galera que ainda acredita no jogo. E, dá-lhe DLC. Porém, eles lançaram um pacote de DLC que dava pra ter quase tudo que tem no jogo, inclusive, basicamente todas as naves. E o jogo não é fácil de conseguir nave de fato. Ele é feito pra ser realmente um simulador espacial, então tem que batalhar muito pra você conseguir alguma nave ou alguma coisa do tipo. Só que nesse pacote aí, eu acho que eles ficaram meio doidos, porque veio por 27 mil dólares. 27 malditos mil dólares, véio. 27 mil dólares num jogo pra ter todos os conteúdos, basicamente. Mano, isso é absurdo. É muita grana, você tá louco. Eu pego esse dinheiro, tô lá pro Elon Musk e faço a minha própria nave espacial? Tá aí, mano, muito melhor. Cara, eu não sei se tem gente que compra isso aqui, sinceramente. Será que tem? Mas quem compra isso aqui, com certeza, não tá muito preocupado com dinheiro. Deve ter muito sobrando. e acredita no fundo do coração em um jogo. Mas, cara, sinceramente, se você for converter esse valor aqui pro Brasil, mano, a 4 dólares que tá hoje, dá apenas 108 mil reais, ok? Então, nada de comprar sua casa, nem nada. Compre todas as DLCs desse jogo. Ai, ai. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado ou ficado mais triste, não sei. Enfim, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo e fui.